Fala pessoal, tudo certo? Hoje quero trazer para vocês quem que é o maior aliado para você fazer a prova do CEFEI e como aproveitar esse aliado da melhor forma. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega aqui no canal, você se inscreva, também curta esse vídeo e ativa as notificações para seguir fazendo sentido para a gente entregar um conteúdo bacana aqui de forma profissional e frequente para vocês aqui no canal. Então, o maior aliado de uma pessoa que faz a prova do CEFEI tem um nome e é a calculadora que ele leva para a prova. Então, o próprio CEFEI permite alguns modelos específicos, eu particularmente sempre utilizei a HP12C. Então, eu acho super crucial para quem não tem intimidade com essa calculadora, começar a desenvolver essa intimidade antes de fazer as provas. Então, sendo bem franco, no meu dia a dia, por exemplo, eu sempre utilizei muito mais o Excel do que uma HP, mas a HP tem sim suas utilidades no dia a dia e quando eu estava fazendo a prova do CEFEI, as provas na verdade, eu me forçava a tentar utilizar no dia a dia mais e mais a HP justamente para ter mais intimidade quando eu estivesse na prova, não perder esse tempo com talvez, cara, como que funciona a calculadora, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu faria, enfim, sugeriria para qualquer pessoa que está fazendo o CEFEI, é minimamente, cara, ler pelo menos uma vez o manual da HP. Vou falar aqui especificamente da HP12C, eu não trabalhei com as outras calculadoras, conheço o pessoal que utilizou outras calculadoras, mas eu vou falar aqui da que eu conheço e que eu utilizei, que deu certo. Então, HP, ler o manual, entende bem como é que funciona, as funções, porque tem muita coisa que você consegue fazer ali que facilita muito. Então, obviamente, não vai de forma mágica fazer com que você acerte uma questão, mas se você sabe minimamente, por exemplo, uma estrutura de questão, sei lá, que é muito comum você utilizar a HP, são as questões de renda fixa. Você tem lá o cupom, você tem a taxa de desconto, você tem o prazo. Então, assim, é você entender, quando você está estudando, como é que funciona a dinâmica de cálculo utilizando o HP. Facilita muito, principalmente quando você chega, talvez, numa questão, aquela que você não tem tanta certeza, que fica na dúvida entre uma ou outra resposta. Se você tem já o racional bem montado ali na HP, você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, algum tipo de engenharia reversa, para ver se faz sentido ou não faz sentido, o que está mais diferente, o que está mais similar. Isso aí, com certeza, pode te ajudar no momento de indecisão ali, quando você está fazendo a prova, para você acertar ela. Então, como eu sempre falo, é importante quando você está estudando para o CFI, anotando as fórmulas e, talvez, tão importante quanto isso, é saber aplicar essas fórmulas ali na HP. E saber utilizar funcionalidades da HP, como eu falei ali, você lendo simplesmente o manual ali, você consegue saber coisas simples, como, por exemplo, a função de memorizar números. Então, isso aí facilita muito quando você está fazendo alguma questão que exige, por exemplo, estou fazendo aqui um modelo que eles chamam lá, o modelo Dividend Age Model, que é o modelo que, basicamente, você tem dois estágios de crescimento, só que é numa fórmula. Então, quando você faz isso, você pode fazer na mão ou pode fazer na HP. Eu sempre fiz na HP porque é muito mais fácil. Como é que você faz? Basicamente, vou botar a fórmula aqui para quem não lembra como é que funciona, mas, basicamente, você tem duas partes da modelagem. Então, você pode fazer ou escrevendo, ou se você faz a mesma conta na HP e memoriza o resultado, você consegue simplesmente usar essa função de memória. Você faz a conta da primeira parte da equação, chega no resultado, memoriza e depois faz a outra parte da equação. E você soma as duas e tem, basicamente, o valor final dessa sua conta. Então, esse é o tipo de coisa que você consegue ganhar agilidade. E quando você está fazendo lá a prova no dia, com certeza você não quer ficar perdendo tempo com coisa que você pode economizar o tempo. O tempo é bem escasso, então, de repente, uma questão que você simplesmente sabe como é que faz, você não quer perder tempo ali executando para conseguir acertar essa questão. Então, acho muito bacana dominar essa função de memória. A função também, enfim, a partezinha de cima ali da HP. Vou botar também aqui uma imagem para ficar um pouco mais fácil. Mas, enfim, como eu falei, questões de renda fixa é super comum. Quando você tem o N, que é o período, você tem o I, que é a taxa, você tem o PV, que é o present value, que é o valor inicial. Você tem o FV, que é o final value, que é o valor final. Você tem também a PMT, que é a parcela. Então, saber utilizar bem essas funções financeiras é importante. Saber utilizar também aquela estrutura de fluxo de caixa para saber, enfim, calcular, sei lá, qual que é a tier de um projeto. Então, na parte de corporate finance cai bastante. Então, você tem essa agilidade, essa facilidade. Acho que conta bastante. Então, tentar desenvolver isso logo quando você está ainda estudando, fazendo os mock exams, os simulados, fazendo os exercícios no final de cada livro. tenta já ir acoplando esse mindset de eficiência, que acho que é algo relevante, não só para a prova, mas também para você levar no seu dia a dia profissional, para você ser uma pessoa, enfim, eficiente, que não leva, de repente, um tempo desnecessário para cumprir uma tarefa que pode ser feita de maneira mais rápida. Então, por esse motivo, vejo aí a HP 12C como seu maior aliado fazendo a prova. é importante saber utilizar essa ferramenta da forma correta. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. Se curtiram, não esqueçam de curtir esse vídeo que a gente está trazendo para vocês. Se inscreve no canal também, ativa as notificações, que para a gente faz bastante diferença. Beleza? Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho